Mãe e filha foram mortas pelo mesmo homem na noite de terça-feira em Pimenta Bueno. O crime aconteceu em uma residência na Avenida Florianópolis, no bairro Nova Pimenta. As vítimas foram identificadas como Marinalva Barbosa Oliveira, de 59 anos, e Juscelene Pereira dos Santos, de 27 anos. As primeiras informações dão conta que uma forte discussão teria começado entre Juscelene e o esposo. A discussão teria se intensificado e partido para a violência. Em um determinado momento, vizinhos começaram a ouvir gritos de mulheres pedindo socorro. Eles acionaram a polícia, que ao chegar à casa, encontraram uma cena sangrenta. Era marcas de sangue em vários compartimentos. Em um deles, encontraram a idosa com ferimentos. Ela foi socorrida e levada com vida ainda ao hospital. Em outro compartimento, a jovem, já sem vida. E em outro, o suspeito, que estava com o ferimento segurando a arma branca na mão. De acordo com a polícia, ele estaria em estado de choque. Mesmo assim, foi constatado que os ferimentos eram leves. Ele foi preso e levado até o delegado de plantão. Ele foi acusado de duplo assassinato. O suspeito do crime foi preso em flagrante e confessou os homicídios. O homem de 41 anos foi ouvido pelo delegado de plantão e encaminhado ao presídio do município. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por ciúmes. Jusceline deixou uma criança de 9 anos, que agora deverá ser cuidada por familiares.